Fala galera, beleza? Bom, então vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais um vídeo a respeito de atualização dos aparelhos da Xiaomi. Dessa vez é a linha Redmi, recebendo mais um update para MIUI 14 e Android 13. Bora lá descobrir qual que é o aparelho? Simbora! Bom, dessa vez é o Redmi Note 10 Pro, na versão europeia estável. Está recebendo os testes betas MIUI 14.0.1.0 de código TKFLXM, ou seja, versão europeia estável. Essa atualização vai trazer para a gente a MIUI 14, Android 13 e o update do pacote de segurança para janeiro de 2023. Fora outros recursos da MIUI 14, a princípio a MIUI 14 não vem com um foco de personalização e sim de desempenho. A ideia da Xiaomi é aprimorar o desempenho e aproveitamento máximo da interface, ou seja, se seu aparelho estava com muita personalização, mas porém o sistema não estava responsivo, a ideia da empresa é deixar seu smartphone mais ágil com essa MIUI 14.0.1.0.1.0.1.0.0.0. A atualização disponível apenas Pra quem é testador beta Vai ter vídeo aí na descrição do vídeo Ensinando a se cadastrar lá Pra ser um testador beta da empresa, né Caso você não tenha feito o cadastro do MiPilot No mais é isso aí mesmo, galera Assim que lança a atualização do MiPilot Passa 3 dias No máximo uma semana Se não for encontrado o bug Aí a atualização é liberada Para o público em geral Beleza? Então é isso aí, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui